Agora nós vamos falar sobre norma, módulo e argumento de um número complexo. Então presta bastante atenção, que não é difícil, é só conceitozinhos aí, tá? Considerando o número complexo não nulo, z igual a a mais bi. Então está aqui o formato do número complexo. Lembrando que essa primeira parte do A é a parte real, B é a parte imaginária. Por isso aqui nós estamos aqui agora com a representação no plano de Gauss, número afixo ponto P aqui, né? Tem uma parte real e tem a parte imaginária. Nós vamos ver os conceitos de norma, módulo e argumento de um número complexo, tá? Que aí está representado no plano de Gauss, tá? Perceba também que acaba formando um triângulo, dependendo do valor de A e de B, quando não forem nulos, né? Acaba formando um triângulo aqui como está nessa área em amarelo rachurada, né? E aqui nós temos os valores, ó. Esse ângulo formado entre o eixo X, aqui seria o eixo real, né? E o eixo imaginário. Nós temos esse ângulo aqui, ó, uma letra grega Rho, que é o ângulo que é formado entre o eixo X e esse segmento que vai do encontro até o ponto que tem uma abcissa e uma ordenada. Essa distância que seria, olhando o triângulo retângulo, a hipotenusa do triângulo, né? Você vai ver aí que nós vamos dar um nome para essa distância já já, tá bom? E essa letra, uma letra grega aqui, ó, Rho, é justamente a representação da distância aí da, olhando para o triângulo retângulo, a hipotenusa, né? Que seria, então, que nós vamos dar o nome aí de módulo já já. Tá? E o argumento, nada mais ainda menos, adiantando um pouco, é esse ângulo formado entre o eixo X, o eixo real, obedecendo o sentido anti-horário e esse segmento de reta aí que seria a hipotenusa. Tá bom? Mas vamos por partes ver cada um desses conceitos. Norma. Tá? A norma. Define-se norma N, nós vamos usar a letra N para representar de Z. Quem é Z? O número complexo A mais BI. O valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Lembrando que o número complexo Z, ele tem esse formato aqui, né? Z igual a A mais BI. Este A é o mesmo A e o B é o mesmo B. Então, quando você pega a parte real, eleva ao quadrado e soma com a parte imaginária, eleva ao quadrado e a norma. Tranquilo? Beleza. É só a questão conceitual, tá? Norma. Nós vamos precisar desse valor. Tem alguns exercícios que cobram só o valor da norma, tá? Muito bem. Quando a gente aplica o teorema de Pitágoras naquele triângulo ali, ó, né? Nós chegamos no conceito do módulo. Por que módulo é a distância, né? Quando a gente diz módulo de um número real é a distância desse número até o ponto zero. Como a gente está nos números complexos, módulo também é a distância do ponto até a origem dos dois eixos. Então, essa distância que vai do ponto que a gente chama de afixo, aqui, até a origem, que é o ponto zero, zero, aqui, ó, essa distância é chamada de módulo. E se você perceber, olhando o slide anterior, que norma é A ao quadrado mais B ao quadrado, perceba que esse A ao quadrado mais B ao quadrado é justamente o valor da norma aqui, ó. Com isso, o módulo é a raiz quadrada da norma, né? Mas por que que, da onde saiu essa relação aqui, que Rho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado? Do teorema de Pitágoras, ó. Essa distância aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Essa distância aqui, ó, vou até colocar em uma outra cor, para ficar fácil a visualização. Essa distância aqui, ó, que eu estou marcando em azul, é essa mesma distância aqui, ó. Então, esse aqui seria o cateto oposto, né, a esse ângulo. E essa distância aqui, ó, seria o cateto adjacente, é o A. Cateto oposto, cateto adjacente. Nesse caso, os dois são os catetos. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado. Por isso, está aqui a relação, ó. E quando você extrai a raiz quadrada de ambos os lados, por isso nós temos esse formato aqui mais resumido do módulo, que nada mais a menos que a distância do afixo até a origem. Está aqui, ó, a distância ro de P. Quem é P? Está aqui o P, o afixo. Até a origem, O é denominada módulo de Z. Indicamos, aqui está a indicação, né, as duas barrinhas, significa módulo. O módulo de A mais B é ro, que é igual a raiz quadrada da norma ou a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Então, módulo é uma distância. Distância de quem? Do ponto. Que ponto? O afixo, que é a representação geométrica do número complexo. O que seria, então, argumento? Denomina-se argumento do complexo Z a medida do ângulo θ formado pelo segmento OP com o eixo real OX medido no sentido anti-horário. Isso aqui é importante. É no sentido anti-horário. Isso aqui vai ser importante no assunto futuro, que é a representação trigonométrica, né? Então, está aí. É só uma renotação. Argumento de Z igual a ro. Esse ângulo deve satisfazer a condição que ele é maior que zero e menor que 2π. Agora, você tem que observar o seguinte, que já que nós estamos falando aqui de um triângulo retângulo e falamos, inclusive, do teorema de Pitágoras aqui, se você observar bem aqui, as duas funções que eu posso aplicar aqui básicas é seno e cosseno, né? Quem é seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto seria B sobre a distância aqui, que é o módulo, né? A gente representa por ro. O cosseno, qual é a definição de cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é A sobre hipotenusa, que é a distância, do afixo até a origem, que é ro. Por isso, eu coloquei aqui, ó, essas observações, ó. Observe que cosseno, né, do argumento é o quociente do valor A, que na verdade é a parte real pela hipotenusa, e o seno é o cateto adjacente sobre hipotenusa, é a parte imaginária, né, sobre hipotenusa. Muito bem. em resumo, de novo, para ficar claro, coloquei tudo no slide, o que eu acabei de dizer. Em resumo, seja o número complexo Z igual a A mais BI. Define-se norma, módulo e argumento. Então, eu coloquei novamente agora, no mesmo slide, esses três conceitos muito importantes para nós revisar. Norma. Então, o número complexo Z igual a A mais BI, ele está aqui no lado representado um exemplo, né, onde esse ponto P é o afixo. Ele é o número Z igual a A mais BI. É a representação geométrica, onde ele tem uma abscissa e tem uma ordenada. Tem uma abscissa A e uma ordenada B. Essa distância do ponto que eu estou marcando aqui em vermelho, com mais destaque. Até a origem é o que a gente chama de módulo. Aqui, ó. Módulo. Argumento é este ângulo. E ele é no sentido anti-horário. Entre a distância, a reta OP, segmento de reta. E o eixo X, né, lembrando que ele tem, aí está no primeiro quadrante, pode estar no segundo, pode estar no terceiro, pode estar no quarto quadrante, tá? Lembrando que se ele estiver no segundo quadrante, só vou rapidinho fazer aqui um esquema, se ele estiver no segundo quadrante, vamos imaginar que o afixo está aqui no segundo quadrante, por exemplo, aqui, ó. Então, essa distância que é o módulo até a origem estaria representada por essa reta em vermelho, certo? O argumento é um ângulo maior que 90 graus, ó, perceba, é o ângulo formado entre o eixo X no sentido anti-horário. Então, é fácil perceber que esse ângulo aí é maior que 90 graus. Tá? Então, dependendo do quadrante onde está representado o número, o afixo, que é a representação geométrica aí do número complexo, o argumento pode variar, obviamente, tá? Norma é só o valor da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Né? E você começa a perceber que, na verdade, o módulo é a raiz quadrada da norma. Né? E, novamente, o argumento dá um ângulo formado. Então, aí, um resumão de tudo que a gente falou. Muito bem. Temos aí um exercício para praticar, determinar o módulo e o argumento e fazer a representação geométrica do complexo. Vamos só corrigir aqui, determinar o módulo argumento e fazer eu acho que eu só vou corrigir aqui por gentileza uma virgulazinha aqui, né? Cortar no senhor, né? Determinar módulo, vírgula, argumento e fazer a representação geométrica do complexo Z igual a raiz quadrada de 3 mais i. Tá? Módulo, argumento e nós vamos representar ele geometricamente. Tá? Muito bem. Vamos por partes? Vamos, primeiramente, calcular o módulo. Então, tá aqui, ó. Cálculo do módulo. Tá? Você pode fazer por etapas, né? Sugestão é, lembrando que tá aqui o número, ó, Z igual a raiz quadrada de 3 mais i, tá? Vamos só dar o destaque pra ele aqui, ó. Quem é o o a? Olha, lembra do formato, né? No complexo, ele sempre obedece esse formato, a mais bi. Então, aqui, vamos pro cálculo do módulo por etapas. Quem é o valor do a? Raiz quadrada de 3. Quem é o valor do b? É o valor que acompanha, o coeficiente da letra i, que é o 1, no caso, aqui. Bom, para o cálculo do módulo, até lembrando aqui o slide anterior, ó, o módulo seria a raiz quadrada da norma, ou você eleva o quadrado dos dois, soma e extrai a raiz quadrada, tá? Então, o módulo, vamos colocar aqui até entre parênteses aqui a simbologia, seria a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Que seria a norma, né? Se quiser encontrar a norma já antes aqui, norma a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o valor da norma seria raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, o valor da norma seria, cortando o índice aqui com o exponente, 3 mais 1. Logo, o valor da norma vale 4. Então, aqui, continuando agora o nosso cálculo aqui para o módulo, seria a raiz quadrada de 4. Já substituindo, né? Esse valor aqui, ó, pela norma. portanto, seria 2. O módulo vale 2, né? Então, resolvemos a primeira etapa do exercício. Pede que você calcule o argumento. Vamos fazer aqui ao lado, então. Depois a gente faz a representação geométrica dele, tá? Muito bem. o argumento, ó, ângulo formado entre o segmento e o eixo real, né? Aqui, ó, essas duas relações nos auxiliarão para determinar o valor do argumento. Lembrando que o valor do A nós temos, o valor do B nós temos e o valor do do módulo acabamos de determinar. Então, vamos só representar aqui. Lembrando, então, cosseno e seno, né? Então, vamos para a segunda etapa que é cálculo do argumento. Um pouquinho aqui de conhecimentos básicos de trigonometria não vai fazer falta a ninguém. Então, vamos lá. O cosseno do argumento é igual a parte real sobre o módulo. Então, vamos achar o valor, né? A parte real é raiz de 3 e o módulo acabamos de encontrar que vale 2. tá? Então, a gente fica com essa informação por enquanto. O cosseno desse ângulo que a gente não sabe e este é o objetivo dessa parte vale a raiz de 3 sobre 2. Veja, é um valor positivo, né? O seno do argumento é cateto oposto sobre ponto nus. Mas aonde isso? eu vou soltar aqui, ó. Lembrando, né? Essa distância aqui, ó. É o B. Essa distância aqui é o A. Em relação ao ângulo, B é o cateto oposto, A é o cateto adjacente. Então, seno cateto oposto B sobre o módulo. Quem é o valor do B? Tá aqui, ó. 1 O módulo vale 2. Então, é um ângulo eu vou até colocar aqui, ó. Então, o seno de teta é meio que teta é o argumento, né? E o cosseno deste ângulo é raiz de 3 sobre 2. É um ângulo aonde o cosseno vale raiz de 3 sobre 2 e o seno vale meio. Quem é esse ângulo? Quem seria esse ângulo aqui? Então, observa aqui no quadro rapidinho um rápido resumo um pouco de lembrete aqui do da parte do círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico. Dois valores positivos tanto o valor do seno como o cosseno. Então, o arco com certeza está no primeiro quadrante. Tá? Aqui é o eixo do seno aqui é o eixo dos cossenos. No seno deu meio e no eixo do cosseno que é o eixo da abcícia deu raiz de 3 sobre 2. Este arco está aqui geometricamente falando. esse arco aqui é o primeiro no sentido antiorário que é o de 30 graus. Então, esse ângulo vale 30 graus. Com certeza essa distância aqui que é o modo que ele deu vale 2. Tem a hipotenusa, né? Muito bem. Ou você poderia fazer uma relação no teorema do triângulo retângulo. aonde você tem o módulo que nós encontramos que seria então a distância que é 2 raiz de 3 cateto oposto sobre hipotenusa aqui seria 1 e aqui seria a raiz de 3 realmente é o ângulo de 30 graus aonde a hipotenusa sempre é quando o arco é 30 graus o dobro do cateto oposto. Então, o ângulo aí, o argumento é 30 graus. Em radianos é o mesmo que π sobre 6 então é muito comum nos exercícios pedir a representação em radianos. Lembrando que aí o valor de π vale 180 graus. Tá bom? Então a gente já tem duas partes do exercício. Calculamos o módulo que vale 2 calculamos o argumento que vale π sobre 6. Pra finalizar eu acabei já dando um esboço ali no quadro a última parte que é a representação já foi módulo já foi argumento a representação geométrica. Vamos fazer então um rápido esboço aqui mesmo na tela. Rápido esboço. Parte real parte imaginária. nós temos o ângulo aqui que é 30 graus então ele está no primeiro quadrante. Temos a distância aqui que é o módulo que vale 2. Então vou colocar em vermelho pra ficar melhor. tá aqui. Aqui está o valor o afixo onde ele tem uma abcissa uma parte real que vale raiz quadrada de 3 e a parte imaginária que vale 1. O valor aqui do módulo vale 2 e o argumento que é esse ângulo formado entre o eixo e o módulo lembrando que é o sentido anti-horário vale π sobre 6 ou 30 graus. Tá bom? E aí está a representação do ponto aqui. O afixo aqui podemos chamar de p. Esse é então todas as informações do número complexo raiz de 3 mais i. Então importante aí dado o número você saber determinar módulo argumento e também fazer representação geométrica ou vice-versa. muito bem vamos aqui praticar com mais alguns exemplos esses dois conceitos aí de norma e módulo módulo norma norma e módulo o que é o módulo mesmo? Módulo é essa distância aí que seria olhando para o triângulo a hipotenusa né aí vamos praticar nesses exemplos muito bem norma alguns exercícios cobram cobra só esse conceitozinho então para cada um dos exemplos a gente vai definir a norma e o módulo tá aqui eu estou representando o módulo dessa forma lembrando também que o módulo pode ser a letra R que é a raiz quadrada da norma tá e quem é a norma? a norma é a ao quadrado mais b ao quadrado de quem? do número complexo tem o formato z igual a a mais bi real imaginário então aqui está o exercício primeiro a letra a raiz de 3 mais i então se você tem um pouquinho de dificuldade defina primeiro quem é o a e quem é o b a raiz quadrada de 3 o b vale 1 lembrando que o b é o coeficiente aqui da parte imaginária então vamos definir então norma a ao quadrado raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado portanto a norma seria 3 mais 1 que resulta em 4 módulo vamos já usar aquela representação também aqui que é igual a rho que é igual raiz quadrada da norma que é igual raiz quadrada de 4 que vale 2 então a resposta do primeiro exemplo é 4 e 2 vamos praticar no segundo exemplo a letra b observe bem agora cuidado agora vamos achar o a e o b o a seria a parte real que não tem só tem a parte imaginária então a gente define 0 e o b menos 2 lembrando que o formato aqui olha sempre é este o formato z igual a a mais b quando um valor não tiver a gente considera 0 então a norma a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 ao quadrado então a norma fica 0 mais 4 menos 2 ao quadrado dá 4 portanto a norma vale 4 e o módulo com a raiz quadrada da norma mesmo valor do exercício anterior raiz quadrada de 4 que vale 2 então a resposta também é 4 e 2 letra c perceba que agora aqui você não tem a parte imaginária então vamos definir aqui o a primeiro e o b depois o a vale menos 5 e o b vale 0 então a norma é a ao quadrado mais b ao quadrado real imaginário norma menos 5 ao quadrado mais 0 ao quadrado portanto o valor da norma da 25 módulo de z igual a ro que é a raiz quadrada da norma é igual a raiz quadrada de 25 que vale 5 então a resposta norma 25 e módulo 5 tranquilo? para ficar claro esses dois conceitos simples aí vamos ao último exemplo parte real parte imaginária parte real menos 1 parte imaginária também menos 1 lembrando que é o coeficiente aqui do i norma a ao quadrado mais b ao quadrado norma menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado portanto o valor da norma vai ser 1 mais 1 logo então 2 módulo de z é igual a ro que é igual a raiz quadrada da norma que fica ali então a raiz quadrada de 2 2 é o número primo então aqui se tornou um número racional fica assim mesmo então norma 2 módulo raiz quadrada de 2 com isso nós finalizamos esses conceitos aí de norma módulo e argumento de um número complexo lembrando que o número ele pode ter a parte real imaginária pode só ter a parte real ou somente a imaginária ele é intitulado inclusive de real número complexo puro ok